Oi pessoal, tudo bem? Fala oi, mais um vídeo aqui no canal. Fala, vou mostrar o notebook que eu comprei, o Samsung Flash branco. Parabéns pra você. Que linda! Então, bora lá. Oi, tô aqui na cama, vida bem, vida real. A Isadora gritando ali do lado, né, Isadora? Vou abrir aqui, ó, junto com vocês. Chegou na sexta, não foi, Leandro? E hoje é domingo, Leandro falou que não sabe comer no agulho. Se fosse ele já tinha rasgado. Eu já tinha aberto isso aí no vídeo, chegou já. Ó, menina! Mas é que eu queria gravar pra vocês. Comprei no ponto frio. Vem aqui. Pra fazer uma roupa, vamos. Bom, vai ficar um vídeo bem bagunçado, né? Vocês adoram fazer show. Pronto. Como é que abre sua caixa? Vem! Vem aqui, ó. Tcharam! Tcharam! Pé, Isadora! Aqui é o... Aqui é o... Pode ser manual. É, ó, manual. Bonito. Ele é branco. Bonito, nem vi aí, hein? Carregador. Tira a caixa. Ó. Vai querer mexer, Isadora? flashback. Ah. Tira a caixa ou não vai ser aqui. É. Es萨. Ai, que lindo! Tira a caixa. Eita, olha, pelo amor de céu menino, nem paguei isso, já quer quebrar, já quer entrar online, já quer entrar online, a bebidinha, já quer entrar online, você gostou? Imagina quando tiver ligada aqui pra assistir, é, ela vê essa tela ligada, ela vai ficar doida, você vai ver a galinha, olha que menina, não, não menina, deixa eu pegar, pode bater não, pode filmar aqui, peraí, menina, isso aí não é brinquedo pra você ficar batendo não, não pode não, como é que você toma isso aqui, fala, tem uma, o que? Ai, não deixa eu me concentrar, eu esqueço até as palavras, que isso? Olha, olha, porque ela quer mexer e o pai não deixa, bagunceira, ele é, tem uma, bom gente, ele é muito lindo, né, vocês conseguem ver, ele tem umas bolinhas, tá vendo? Ó, não é pesadão, ó, as bolinhas, ó, e eu peguei o branco porque ele é, tem mais gigas do que o outro, é 128 gigas, né, como vocês sabem, a tecla dele é retrô, né, igual a de máquina de escrever, aqui tem pra você pôr a digital, aqui ele é diferente, ó, uma textura, tá vendo? Textura não é lisinha, ele é crespo, sei lá como é que fala, e, é, eu não vou falar muito, não vou me aprofundar, porque eu não entendo de notebook, tá, gente? Eu só comprei ele por conta do tamanho, por ele ser pequeno, eu sei que ele não é potente, tá, é, mas, assim, é por isso mesmo, porque, se eu quiser carregar pra qualquer lugar, entendeu? Ele é muito leve, já que eu não posso comprar um MacBook, que é super caro, esse também foi caro, tá, porque na pandemia aumentou muito, vou até mostrar aqui pra vocês, ó, o valor, ó, 2,899 e com o frete ficou 2,903, eu comprei no site do Ponto Frio, tá? Porque eu não estava achando ele nas lojas físicas, aí quando eu fui nas Casas do Bahia, como o Ponto Frio pertence às Casas do Bahia, né, a vendedora falou, vamos pegar no site, aí a gente fez a compra lá pelo site, eu esperei, ele demorou mais ou menos, acho que 8 dias pra chegar, 8 ou 9 dias pra chegar, tá? Então, é isso aí, eu vou agora, ó, vou pra carregar e depois eu ligo ele, tá bom? Só um momentinho, eu já volto. Bora gravar, né? É um vídeo, gente, só pra mostrar mesmo que eu comprei o notebook, porque, como eu falei pra vocês, eu não entendo, né, de notebook. É, no manual fala que quando abre ele, ele já liga, ou se ele não ligar direto a tela, ó, é aqui, tá bem vindo, ó. Chega de introduções, vamos ao que interessa. Solta, bebê. Sua região está configurada como o Brasil certo. Sim. Seu teclado está configurado como o português, Brasil, a ver e ver. Sim. Você também usa outra configuração de teclado? Vou pular isso. Agora, vamos conectar você a uma rede. Assim, poderemos acessar atualizações, aplicativos e vídeos engraçados. Ai, ele é tão lindinho. Ele lembra muito o MacBook, assim, pelo tamanhozinho, né? Tô muito feliz. Então, acho assim, pra quem trabalha com YouTube como eu, lógico que ele não é o mais indicado, né? Agora, vamos ver as novidades do Windows. Porque a gente precisa de muita memória, muito espaço, mas, assim, era o que eu queria procurar o tamanho. Vai, deixa eu, daqui a pouco eu volto. Pronto, já configurei aqui, né? Pus o que tinha que pôr. Agora, ele tá ligando aqui, é. Isso pode levar alguns minutos, não desliga o computador. Então, é isso, gente. Depois, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês se eu tô gostando, se eu não tô gostando. Que eu vou, vou baixar um, como é o nome? Um editor de vídeos aqui, pra ver se esse computador vai aguentar, né? Porque pelo celular não tá dando certo. Então, eu vou ver aí direitinho qual é o que eu vou querer, né? Também valor, porque são pagos, né? Esses, eu vou ver aí os que as youtubers usam pra eu usar. Então, é, vou esperar aqui, ele passar por esse processo e já volto pra gente ver a tela dele. Bom, já abriu aqui, ó. Eu entrei até no YouTube. Aqui, ó. Tela dele. É, eu não sei mexer muito bem, né? Que eu sou meio chonga pra essas coisas, mas, ó. Tá aqui, tudo que ele tem, ó. Aí, depois eu vou ver no manual, pra eu ir aprendendo a usar. Aí, aqui, quando eu for fazer busca, é aqui, ó. Então, eu vou por YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. E vou fazer o meu longuinho. Ainda ele não tá 100% carregado. Então, eu vou só ligar aqui mesmo pra vocês verem a tela dele. E vou desligar e vou ligar de novo. Pra gente ver aqui se ele é rápido pra ligar. Vamos lá. Desligar. Desligou. Tá desligado, né? Aí, como eu falei pra vocês, no manual fala que é só abrir. Que ele liga. Então, vamos ver. Não. Aí, ele falou assim, ai, ligou. Falou que quando abrir e se ele não ligar, é só apertar no botão aqui, liga e desliga. Então, ó. Ligou. Ó. Que lindo. Tem umas cores muito bonitas. Achei ele rápido. Aí, eu vou digitar meu pinto. Vem, né? Muita calma nessa hora. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Não tem muita coisa. Acredito que isso aqui seja a internet. Eu não sei, gente. Mexer. É. E eu não vou, porque eu gosto do... Do Explorer, né? Então, eu vou baixar. Vou dar como que é. Microsoft. Ó. Eu vou ter que aprender tudo, porque eu sou muito tchonga pra essas coisas. Eu não sei mexer. Não sou uma pessoa muito tecnológica. Mas, vou aprender. E aí, tá em inglês isso. Jesus. Então, é isso, gente. Não tem muita coisa pra fazer aqui. Acessórios do Windows. Aí, tem aqui, ó. Vou ver, não. Bloco de notas. Conexão da área de trabalho. Aí, eu vou... Com o tempo, né? Eu vou aprendendo. A mexer em tudo. O Word. Pessoal, vou usar o Word. Né? Do lado, professora. Vou precisar do Word, né? Bastante. Então, é isso aí. Agora, eu vou encerrar esse vídeo. Eu sei que foi um vídeo meio tonto, meio... Mas, assim... É... Eu só vou falar pra vocês se vale a pena depois. Quando eu começar a usar, se eu vou me arrepender ou não, de ter comprado. Porque eu comprei, né? Pensando no meu trabalho. Tanto de professora, como de youtuber. Eu vou precisar pra editar vídeo e vou precisar pra fazer as minhas rotinas. Tá? Eu não vou baixar muita coisa nele, porque eu vou usar pendrive. Tudo que eu precisar, eu vou arquivando nos meus pendrive. Pra não encher a memória. Pra não ficar aqui também, porque... No outro notebook que eu tinha, eu guardava tudo nele. Aí, quando roubaram, né? Foi tudo. Perdi muita coisa. Muita foto, muita coisa. Então, não vou fazer mais isso. Né? Eu vou arquivar em pendrive, tá bom? Então, é isso. Eu já falei do valor, né? Ele foi R$2,899. Como eu falei, a vendedora falou que aumentou bastante. Porque a procura foi muito grande, né? Por conta das pessoas que estão trabalhando em home office. Então, pode ser que depois comece a baixar. Mas, ele é o mais caro, porque ele é o de 128 gigas. Tem ele coral e cinza, eu acho. Com 64 gigas. Mas, pra mim, eu precisava desse com mais gigas, né? Então, é isso. Se você quiser um vídeo mais aprofundado falando sobre ele, aqui no YouTube tem vários. Eu só quis mesmo mostrar pra vocês, falar o valor que eu paguei. Aí, depois é que eu vou trazer minha experiência com ele, se valeu a pena ou não, tá bom? Então, muito, muito apaixonado. Eu vou comparar agora ele com o da minha sobrinha. Eu vou pôr de um pertinho pra vocês verem o tamanho. Peraí que eu já volto, eu vou buscar. Peguei. Eu não sei qual é esse daqui, é Samsung. Mas, é daqueles que ainda colocam CD. Tá vendo? Que é a gavetinha. Pesadinho. É só pra vocês verem o tamanho, tá? Ó. Não é tão diferente, ó. Peraí, como é que eu vou? Deixa eu virar a câmera, peraí. Ó. Eu achava que era uma diferença gritante. Tá vendo? Mas, não é. Ó. É só aqui um pouco, um dedo. Aqui. E um dedo aqui, tá vendo? Aí, você olhando na lateral, ó. Aí, sim, você vê. Olha. Aqui. E, ó. Tá vendo? A diferença. E, lógico que o peso, né, gente? Tá vendo? Mas, o tamanho não é. Ninguém dá a baguncinha ali. Não é tão, não. Tá vendo? Mas, é o que compensa, gente. É o peso. Eu não sei o peso. Mas, deve ser um quilo e alguma coisa. Sei lá. Eu não sou. Aí, já. Isso é bem mais pesado. Tá vendo? Deixa eu abrir. Ó. Tô gravando na cama, porque eu ainda não tenho minha mesinha, tá, gente? Vou comprar pra pôr aqui. Agora, eu vou trabalhar em casa, né? Home office. Tô trabalhando já. Então, eu vou precisar de um escrivani. Então, é isso, gente. Ó. Comparando os tamanhos, tá vendo? Ele abre aqui, ó. Ó. Por isso que eu quis esse. Queria muito, por conta do tamanho. Era mais... O que eu mais queria era em relação ao tamanho, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Dá o seu like. Se inscreva. Comenta. Compartilha. E é assim, gente. Esse vídeo mesmo só foi pra mostrar, tá? Como vocês já perceberam, eu não entendo de notebook. Eu não vou saber falar com propriedades. Não sei nada. Eu só quis mostrar mesmo, tá bom? Se você quiser saber mais sobre esses notebooks, você pesquisa aqui no YouTube. Que tem vários vídeos com resenha, explicando detalhadamente, tá bom? Só quis mesmo fazer um... Um... Unbox. E compartilhar com vocês essa alegria, né? Uma bênção. Eu acho assim, que tudo que a gente compra, por mínimo que seja, a gente tem que dar graças a Deus. Ficar feliz, ficar muito grato, né? Porque hoje em dia tá tudo tão difícil. A gente conseguir as coisas, tá tudo tão caro. E a gente consegue as coisas com muito sacrifício, não é verdade? Então, era isso. Agradeço muito a Deus. Agora eu vou me dedicar mais ao canal. Agora eu vou poder editar mais vídeos, né? Então, obrigado, Senhor, por essa bênção. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.